Música Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que ainda desprendiram, você não levou Deu uma cansa de raio, um canto na penteadeira Deu um vestido velho cheio de poeira Jornal no quarto, uma águia de amor Vestido de cela, o seu manequim também te deixou Pra que no cantinho não tem mais valor Que não tem aquela que tanto eu sou Eu também não posso usar fumaça, minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que falo sem ver o que é amor Música Eu já não aceito a luz no meu quarto, vamos lutar Por que no escudo não vejo no espelho meus olhos chorando Música Eu vou na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa Aquele momento de tanta tristeza Música 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 Música